Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR. Ainda dá tempo para os interessados em uma vaga no ensino superior fazerem a inscrição, mas é preciso ficar atento a alguns prazos, como explica o repórter Paulo La Sálvia. Termina nesta sexta-feira o prazo para os alunos concorrerem ao Fundo de Financiamento Estudantil. Nesta edição, o FIES está ofertando 150 mil novas vagas. Vamos acompanhar agora quem pode participar. Podem participar estudantes que fizeram, a partir de 2010, o Exame Nacional do Ensino Médio, tenham conseguido uma nota mínima de 450 pontos sem ter zerado a redação. O estudante precisa ainda comprovar renda familiar de até três salários mínimos. O resultado da seleção será divulgado no dia 13 de fevereiro. O Fundo de Financiamento Estudantil financia cursos de graduação em instituições públicas de ensino superior particulares. O teto global de financiamento, a partir desta edição, é de 30 mil reais por semestre. Os estudantes só podem fazer a inscrição pela internet no endereço eletrônico cisfiesportal.mec.gov.br. Outro prazo que se encerra nesta sexta-feira é para os alunos que não foram selecionados na primeira chamada do SISU, Sistema de Seleção Unificada, aderirem à lista de espera. Os estudantes precisam entrar no sistema e selecionar a opção lista de espera. Vai ser enviada a estes estudantes uma mensagem de confirmação. Os estudantes na lista de espera vão concorrer somente à primeira vaga de cada curso. Caso hajam vagas, as instituições vão convocar os estudantes a partir do próximo dia 16 de fevereiro. Nesta edição, o Sistema de Seleção Unificado, SISU, está ofertando quase 240 mil vagas em universidades e faculdades públicas para estudantes que, entre outras condições, tenham tido um bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado. Outro prazo que também está se encerrando é o do programa Universidade para Todos. Nesse caso, os estudantes precisam comprovar as informações que foram prestadas às universidades particulares no ato de inscrição. O prazo começou nesta segunda-feira, dia 6 de fevereiro, e se estende até a próxima segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Caso nem todas as vagas sejam preenchidas, uma segunda chamada para o ProUni vai ocorrer a partir do próximo dia 20 de fevereiro. O programa Universidade para Todos oferece bolsas integrais e parciais em universidades e faculdades particulares do país para alunos de baixa renda. E olha, outra informação importante é que o Ministério da Educação divulgou nota agora há pouco, adiando o prazo de comprovação de documentos para os inscritos no ProUni no Espírito Santo. A medida foi tomada por causa da crise na segurança do Estado e para não prejudicar os candidatos de lá. Assim, todos os candidatos inscritos no programa Universidade para Todos e pré-selecionados para a Bolsa em primeira chamada no Espírito Santo terão até o dia 15 de fevereiro, quarta-feira, para comparecer à instituição e entregar os documentos necessários. Já nos outros estados, o prazo continua sendo a próxima segunda-feira, dia 13, como acabamos de ver aí. Mesmo na era digital, o velho costume de mandar cartas ainda sobrevive. E para incentivar crianças e adolescentes a manterem esse hábito, escreverem mais e aperfeiçoarem a redação, estão abertas as inscrições de um concurso de cartas dos Correios. As redações devem ser em formato de carta, escritas à mão, usando caneta esferográfica preta ou azul. O texto deve ter no máximo 900 palavras. Lembrando que o estudante interessado em participar deve passar por uma seleção na sua escola. E cada escola pode inscrever até duas redações. É um concurso muito voltado para a língua portuguesa. É um concurso voltado para a valorização da escrita e da língua, usando o serviço dos Correios que acabam. O ano passado, para vocês terem uma ideia da dimensão e da possibilidade que dá a todos de estarem participando, ganhou no estado do Pará, uma cidade que é Porto de Trombetas, às margens do rio Trombetas, a melhor carta, a melhor redação. E foi surpreendente. E as inscrições podem ser feitas até 15 de março, pelo endereço que aparece aí na sua tela. O Brasil na rota do crescimento. Juros e inflação estão em queda e, com isso, o consumo pode ser incentivado. É o que apontam os especialistas ouvidos pela equipe da TV NBR. Acompanhe aqui na reportagem. É o reajuste de preços que determina o ritmo da inflação. No Brasil, o índice oficial é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Para chegar a esse indicador, o IBGE analisa nove tipos diferentes de despesas. Os alimentos têm um peso muito grande. Essa é a primeira grande despesa de uma família. Transporte, educação, o próprio custo com a manutenção da habitação, da moradia, enfim. Você tem aí um conjunto de despesas, de grupos de despesas, que, na verdade, compõem essa despesa maior da família. Em 2016, a despesa alimentação e bebidas registrou alta de 8,62%, abaixo dos 12% registrados em 2015, o que permitiu que a inflação fechasse o ano passado em 6,29%. Contribuíram para a queda os preços do tomate, da batata inglesa e da cebola. No supermercado dá para olhar que até o feijão deu uma diminuída. Desde 2015, quando a inflação chegou a 10,67%, o reajuste dos preços vem caindo no país. Agora, em janeiro, o aumento registrado foi de 0,38% em relação a dezembro do ano passado. A menor variação para meses de janeiro, desde que o IBGE começou a fazer os levantamentos há 38 anos. Consumo menor, economia desaquecida e produtos mais baratos por conta do dólar valendo menos em relação ao real, são fatores apontados por este economista para a queda nos preços, além da agenda de reformas do governo. A agenda de reformas é importante no sentido de tornar a inflação baixa de forma sustentável, ao longo prazo. Elas vão contribuir de forma importante para manter a inflação baixa. Com a inflação perdendo o fôlego, os juros também começaram a cair. De novembro do ano passado, a janeiro deste ano, o Banco Central reduziu a taxa em 1,25 ponto percentual. Atualmente, a Selic está em 13% ao ano. Juros menores significam crédito mais barato e consumo maior, já que as prestações tendem a ficar menores. No fim deste mês, o Banco Central se reúne mais uma vez. Para a Associação Comercial de São Paulo, a tendência é de mais uma redução. Para determinados produtos de maior valor, a taxa de juros é muito importante. Então, a expectativa de que os juros vão continuar caindo, acaba beneficiando o comércio desses bens. E a queda da inflação é importante para os setores, como supermercados e bens de menor valor, porque significa menor pressão sobre a renda do consumidor. Então, a expectativa do comércio é que, a partir do segundo semestre, já se possa começar a crescer muito lentamente as vendas. Está havendo uma série de mudanças importantes, uma inflexão positiva na economia brasileira, e que acreditamos que nós devemos deixar isso consolidar-se para aí sim analisar o crescimento do PIB. PIB no final de 17 comparado com 16, teremos aí um crescimento de 2% durante o corredor. É muito importante isso, porque elimina o efeito estatístico de estarmos saindo de uma base baixa. Portanto, o país, sim, já está em uma trajetória de crescimento e vai crescer bem esse ano. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legenda Adriana Zanotto